Eu fui num casamento e como convidado. Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um Não É O Canal. Essa série de vídeos que tá no Facebook, mas também tá no YouTube. Vou te pedir pra ir lá no YouTube, o link tá aqui embaixo, pra te inscrever no canal, assinar as notificações, aquela coisa toda. Ah, outra coisa, se tu quer colar tua marca aqui no Não É O Canal, as informações estão lá embaixo, na descrição do vídeo. E vai ser um prazer ter a tua marca aqui junto com o Não É O Canal, se unir com a galera que acredita nesse conteúdo e faz com que isso tudo chegue pra mais pessoas e com cada vez mais qualidade. Hoje eu vim falar sobre uma coisa diferente que aconteceu, uma experiência legal, que foi a experiência de ir num casamento, porém como convidado. Eu que já fui quase 100 casamentos na minha vida, quase nunca como convidado, acho que esse é o terceiro na minha vida toda. O primeiro eu era pequenininho, fui de página, aquela coisa toda. E há alguns dias eu fui em um casamento do meu amigo, fotógrafo, Rudy Dias e da Grazi. E foi uma experiência muito massa, foi legal por vários motivos. Primeiro que foi muito louco, eu sabia que eu tinha um compromisso de noite, no sábado, que era um casamento, e eu não precisava ir no salão de beleza fotografar o making-off. Então eu passei aquelas primeiras horas ali da tarde meio nervoso, achando que eu estava atrasado ou que eu estava fazendo alguma coisa errada. Uma coisa interessante é que quem fotografou o casamento foi um amigo nosso também, mas que ele é um dos maiores fotógrafos de casamento do Brasil, que é o Ney Bernardes. Então foi muito legal poder ver ele trabalhar, como o fotógrafo pode ser ou não ser discreto dentro do casamento, porque às vezes a gente não tem noção como o nosso movimentar acontece. É legal ver do outro lado, como é ver um fotógrafo trabalhando, principalmente para a gente, que é fotógrafo de casamento. Outras coisas que eu pude notar no casamento como convidado é que passa tudo muito mais rápido. Quando a gente está fotografando o casamento, a gente chega cedo, a gente passa por todos os processos, vê a noiva se maquiando, vê as pessoas se arrumando, vê os convidados chegando, vê os noivos entrando, todo mundo... Vê os noivos saindo, vê os noivos fazendo as fotos, vê os convidados tirando as fotos, vê os convidados comendo, os convidados dançando, os convidados indo embora. E estando ali como convidado, a gente não consegue acompanhar tudo. Tem coisas que parece que nem aconteceu. Então acaba passando tudo muito mais rápido. Uma coisa legal também é que eu estava sentado. Cara, pensa numa coisa boa, é passar um casamento sentado. A gente é acostumado a ficar em pé, mas é legal também. Então essa é a parte boa, assim, a gente conseguiu ficar sentado, se divertindo, não que fotografar não seja divertindo, mas é uma outra vibe, a gente tem uma responsabilidade estando lá fotografando. Então a gente pode beber um negocinho ali, ficar mais à vontade e no final de contas até dançar, a gente dançou. Então foi uma experiência massa, mas o mais legal de tudo é que reforça uma coisa que eu sinto no casamento, o quanto é especial. A gente conhecendo o Rude, a Grazi, toda a história deles e sabendo quanto tempo eles planejaram aquilo ali para chegar naquele dia e viver aquele momento, foi algo emocionante para nós também, para nós, os amigos próximos dele. A gente estava ali quase na primeira fila, curtindo aquele momento e se emocionando junto. Foi muito legal mesmo ver o quanto é emocionante e importante um casamento para quem é convidado, para os nossos amigos que são os personagens principais daquele casamento. Então foi uma experiência incrível, foi algo que a gente se divertiu bastante, a gente bebeu bastante, a gente comeu bastante, a gente dançou bastante e a gente, além de tudo, se emocionou bastante e ter a oportunidade de ver as fotos feitas pelo Ney e relembrar aquele momento, assim como as pessoas fazem com as minhas fotos quando eu fotografo um casamento. Então, cara, foi uma experiência massa e eu acho que dessa nossa turma de amigos fotógrafos, pelo menos um por ano a gente tem que ter. Um casamento por ano. Vamos entrar na fila aí, esse ano foi o Rude, 2018, 2019, próximo aí, 2020. Tem um casamento para uns 5, 6 anos aí para a gente ter pelo menos um por ano, inclusive o meu, né? Então, vou botar a galera no compromisso aí porque eu quero ir em mais casamento como convidado também. Então, esse foi mais um novo canal. Gurizada, até semana que vem. Falou, tchau, fui!